Aqui a lapada é seca, seus cabocos Algum lugar bonito pra viver, vai Aqui o coco é seca, meu patrão Amanhã a lapada vai ser seca aqui, meus amigos Aqui é motocross de ativo, Gabriel, Vanessa, tamo junto, meu patrão Olha, Gabriel, Vanessa, tamo junto, caboclo Quem for chegando, vamos deixando o like que eu já lapada é seca Hoje o coco vai ser seca aqui em ativo, vai ser 100% Meu patrão Caça e Fesca Santa Catarina Sabriã, Abitações, Mundo Animal Caçadas Léo Nazário, tamo junto, meu patrão Marconi Silva, meu amigo Eita, eu vou pular Eita, acaba pra fazer outro robô Acaba testado e aprovado Aline Alce, abraça Alone, meu patrão Batista Domingos, boa tarde, meu amigo Free Fire Top, salve, acaba testado e aprovado Meu amigo Maciel Nós tamo aqui em Niatim, meu amigo Maciel Testado e aprovado, meu patrão Meu amigo Jean Carlos, tamo junto, meu amigo Olha, que beleza Aqui é só o ouro, meu patrão Olha só, passando a bandeira já fechando essa bateria aí Hoje aqui tá bonito, tá 100% Daqui a pouco tem outra categoria Aqui é só o treino Amanhã aqui a lapada vai ser 100 Amanhã o coco vai ser 100 Amanhã se Deus quiser eu tiver por aqui eu quero fazer Fazer uma live top aí com meus amigos E aí Os meus amigos dá uma assistida Pode saber como é mais ou menos aqui Que a lapada é seca Aqui onde nós mora Agora a categoria Master Tamo junto galera testada e aprovada A Vim pra fazer esse reconhecimento A categoria Master E na sequência MX Intermediária Já fica sobre aviso pra Vim pra Esfer Boa tarde meu amigo Da Conceição Meu amigo Fabrício Galvino Felipe Corrêa Os caras só faltam voar Amanhã que a lapada vai ser 100 Hoje é só o treino Até amanhã meus amigos Que amanhã a lapada vai ser 100 Aí o senhor Luiz Delpino Chefe de equipe e os dois pilotos Da Tex Lá que Tchau 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 Tchau